Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui hoje novamente para uma transmissão do projeto Reconexão Periferias. Esse é um programa que você pode ver nas redes sociais do Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo, e também ler essa entrevista na revista Reconexão Periferias. Você encontra tudo no site da Fundação Perseu Abramo. Hoje, nosso convidado é o Cláudio Aparecido Silva, o Claudinho. O Claudinho é ouvidor da polícia em São Paulo. Um trabalho difícil, extremamente importante e que, recentemente, foi muito importante, foi muito acionado em virtude de acontecimentos no litoral do Estado. Tudo bom, Claudinho? Como é que você vai? Obrigado por ter aceitado o convite. Olá, Isaías. Quero te cumprimentar, agradecer pela sua paciência, porque para a gente conseguir organizar esse momento aqui foi um tanto quanto difícil, mas cumprimentar todas as pessoas do Reconexão Periferias, todas as pessoas que acompanham e constroem conjuntamente o Reconexão Periferias, mas também todas as pessoas que ainda estão reconhecendo, conhecendo, reconhecendo, para talvez um dia se aproximar do Reconexão e colaborar para a sua construção. É uma satisfação de estar aqui. O Claudinho, ele é conselheiro do Reconexão Periferias. Ele atua ali para ajudar o projeto a pensar as políticas de maneira mais ampla e mais longo prazo. Claudinho, você se tornou ouvidor da polícia de São Paulo. Essa ouvidoria, ela se relaciona só com a polícia militar ou também com a polícia civil? Essa ouvidoria, ela é ouvidoria do sistema de segurança pública do Estado de São Paulo. Então, ela tem conexão com a polícia militar, com a polícia civil e com a polícia científica. E ela avança em relação a relação com as polícias, porque ela ouve a sociedade, ela ouve as polícias, mas ela também tem um papel proativo de sistematizar dados, colher informações e opinar no pensamento, na gestão e aplicação das políticas públicas e segurança pública do Estado. Então, a ouvidoria tem um amplo espectro de atuação nessa questão da segurança pública. Claudinho, agora, final de julho de 2023, início de agosto, houve uma sequência de fatos no Guarujá, litoral sul de São Paulo, que causou muito rumor. No dia 27, na noite do dia 27, o soldado reis da polícia militar, soldado da rota, foi atingido no tórax por um tiro, ele morreu. Na sequência, a polícia militar, por ordem do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, do secretário de Segurança Pública, deu início à operação Escudo. O que se viu nos dias subsequentes foi uma série de batidas policiais, ações que resultaram em 14 mortes no Guarujá, outras duas na cidade vizinhas de Santos, uma série de prisões. Moradores relataram torturas, execuções. Enquanto isso, o governador Tarcísio de Freitas apresentava a operação de maneira elogiosa. Chegou a dizer que, abre aspas, estamos extremamente satisfeitos. E disse também que não houve excessos. O Claudinho, o ouvidor, naquele mesmo dia, já denunciava para a imprensa que estava vendo, sim, abuso e que a ação era desproporcional. Afinal, afinal, houve abusos? Isaías, talvez esse seja o maior desafio da nossa gestão à frente da ouvidoria da polícia. Discutir, atuar, discutir e fazer com que tudo que permeou, permeia e permeou, permeará a operação Escudo, seja efetivamente elucidado e entregue para a sociedade, respostas concretas, especialmente a sociedade de Guarujá. Aquelas pessoas que moram naquelas favelas, naquelas comunidades, precisam de respostas efetivas do Estado, do sistema de justiça, e a gente vai atuar fortemente para que isso ocorra. O dado concreto, Isaías, é que é o seguinte. Historicamente, as mortes decorrentes de intervenção policial no Guarujá nunca ultrapassaram 30 mortes, nunca chegaram a um número de 30 mortes no ano. Então, se a gente pegar, e só para fazer uma correção, foram 15 pessoas mortas no Guarujá e uma pessoa morta em Santos. Se a gente pegar esse dado de 15 pessoas mortas em 5 dias, 4 dias, se não me engano, que a operação começou na sexta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira, 6 dias, se você pegar que num raio de 6 dias tiveram 15 pessoas mortas em detrimento de menos de 30 no ciclo histórico, você vai perceber que alguma coisa de anormal está acontecendo. Não tem normalidade para que a gente tenha uma polícia tão letal. Se a gente continuar com essa média, o Guarujá vai matar uma quantidade sem fim de pessoas. Então, eu acho que já os números apontam para um certo abuso por parte da ação truculenta que está sendo desenvolvida naquele lugar. Um outro aspecto que eu quero trazer para vocês é um pouco a forma como está se dando as incursões nas comunidades. Eu estive no Guarujá. Eu fui num bairro que tiveram duas mortes. No Conceição Sítio e Conceição Zinha. Sítio e Conceição Zinha, as pessoas estão aterrorizadas. Eu já ouvia dizer, recebia informação, declarações, áudios de grupos de WhatsApp, recebia um monte de coisa e tinha noção de que isso estava acontecendo. Agora, quando você vai lá, conversa com as pessoas, fica dentro da comunidade como nós ficamos ontem com uma comitiva enorme. Comissão de Direitos Humanos da OAB, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo, outros deputados e deputadas, outros vereadores aqui da capital, mas também vereadores da Baixada Santista, defensoria pública, uma série de instituições e entidades de direitos humanos. Quando a gente ouve o que as pessoas falam para nós, a gente sente pessoas dizendo que estão adoecidas, que estão à base de remédios por conta de tudo o que essa operação tem causado para o seu comportamento, para a sua pisqueira, pessoas dizendo que estão havendo invasões a casas, ocupações de moradias sem qualquer autorização desses moradores, pessoas dizendo que a esposa teve o seu banho invadido por um policial dentro da sua própria casa, pessoas dizendo que estão sendo agredidas, que estão sendo atacadas, falando que há boatos, há boatos não, há verbalizações por parte dos policiais de que quem tiver passagem e tatuagem vai morrer. Então, isso é um absurdo. Nós encontramos uma pessoa que tem um filho que tem uma passagem na Fundação Casa que estava desesperado. A pessoa, quando nos viu, correu, nos procurou e falou pelo amor de Deus, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, eu não deixo meu filho mais sair de casa, se pegarem meu filho, vão matar meu filho. E se eles entrarem na minha casa e pegarem meu filho, eles vão ter que me matar também, porque eu não vou deixar levar meu filho. Então, tem uma série de arbitrariedades acontecendo naquele território que a gente pôde comprovar a partir das pessoas, de relatos, de áudios que já tinham chegado, de mensagens de WhatsApp e de uma série de outras materialidades que a gente está colhendo que precisa ser cessada. Essas arbitrariedades têm que parar. E a gente só acha que elas vão parar quando a gente suspender a tal da Operação Escudo, porque essa operação já mostrou a que veio e ao que essa operação veio não é necessariamente o serviço que a segurança pública tem que oferecer. A segurança pública tem que oferecer segurança para as pessoas e não insegurança. O Estado hoje das comunidades do Guarujá é um Estado de insegurança, terrorismo. As pessoas estão apavoradas. E isso, a barbárie não pode ficar por conta do Estado. O Estado tem que proteger as pessoas, proteger e garantir condições de vida para essas pessoas, e não o inverso. Cláudio, no dia 2 de agosto, foi preso pela polícia um segundo ator nesse processo, o irmão daquele que é acusado de ter feito o disparo que matou o policial, que é um rapaz chamado Erickson. O irmão dele se entregou no dia 2. O delegado responsável pelas investigações, o delegado Sucupira, declarou à imprensa que ali se encerrava a fase de investigações sobre aquele crime. No entanto, a Operação Escudo tem previsão de 30 dias de duração. e os teus relatos captados ali em loco mostram que, sim, há abusos. A minha pergunta é, até onde vai o poder da ouvidoria? Até onde ela pode interferir, influenciar? E quero te perguntar se essa presença dessa comissão que te acompanhou lá, com vereadores, OAB, Comissão de Direitos Humanos, deputados, se essa pressão também externa pode te ajudar e ampliar o alcance do trabalho da ouvidoria? É. A ouvidoria tem um papel de ouvir as pessoas, colher subsídios e encaminhar para as corrigidorias tomarem as medidas cabíveis. Mas a ouvidoria também é uma protetora, uma organização, um órgão, que atua no sentido de proteger os direitos das pessoas. Então, a ouvidoria também tem esse papel fundamental de garantir o direito das pessoas, especialmente os direitos humanos. A gente tem uma atuação bastante limitada das condições que a gente tem. A ouvidoria é um órgão bastante sucateado. Tem uma série de aspectos que eu poderia ficar aqui, essa nossa conversa toda aqui elencando, que limitam a atuação da ouvidoria. Ocorre que a gente, nesse momento, nos fortalecemos a partir da mobilização de outros setores sociais, especialmente de instituições e organismos de direitos humanos, inclusive organismos internacionais que atuam em defesa dos direitos humanos, porque a gente sabe que esse caso não termina no inquérito policial. Provavelmente, ele só está começando no inquérito policial. Então, a gente vai precisar de muita mobilização, de muita técnica e de muito trabalho para dar consequência para esse caso, porque esse caso é um caso que tem movimentado a opinião pública do Brasil inteiro, tem gerado uma comoção social muito forte e é fundamental que ele tenha uma consequência, que a justiça seja feita, que essas famílias que estão perdendo seus entes queridos sejam reparadas. Ontem veio à tona, por exemplo, o caso de um menino chamado Felipe, que era trabalhador de um quiosque lá no Guarujá, e o patrão desse menino mostrou o comprovante de pagamento dele dessa semana, ele ganhava por semana, e disse, ele só está trabalhando comigo na baixa temporada porque ele é um ótimo profissional. Então, são dessas vidas que nós estamos falando e a gente precisa que justiça seja feita. Então, a ouvidoria vai atuar nesse período aqui de acompanhamento, influenciamento e instrução, instrução e influenciamento dos rumos do inquérito, mas a ouvidoria vai continuar alerta e atenta, mobilizada em conjunto com as instituições e organizações do movimento social de direitos humanos para que esse caso tenha consequências, inclusive, se necessário for, em organismos internacionais de defesa de direitos humanos, porque o Brasil é signatário de inúmeros tratados de respeito à vida e defesa dos direitos humanos, e a gente precisa fazer uso, lançar mão dessas ferramentas nesse momento. Muito bem, Claudinho. Olha só, no dia 30 de julho, o atirador, aquele que é suspeito de ter sido o autor do disparo, se entregou para a polícia. Primeiro ele gravou um vídeo dizendo, olha só, eu vou me entregar, e eu me entrego para... e peço ao governador e ao secretário de segurança que parem as matanças aqui no Guarujá, porque eu estou me entregando. Bom, no dia 30, quando ele se entregou, havia cinco presos e três mortes na Operação Escudo. Bom, com a prisão dele, supõe-se que poderia ter início um trabalho de inteligência, de investigação de inteligência, e as mortes cessassem. Não foi o que aconteceu, porque as mortes foram se amontoando nos dias seguintes até atingir o número de 15. Não sei nem se esse número pode subir nos próximos dias. E o Claudinho, para quem nos ouve, o Claudinho não é uma escolha do governador. O Claudinho é encaminhado para esse cargo da ouvidoria a despeito da vontade do governador. Não é? E eu queria saber, no teu trabalho aí, especialmente nesses dias turbulentos, você tem enfrentado resistência, boicote, como é que você se sente no exercício desse seu trabalho? Nós temos sim, viu, Isaías, enfrentado resistência, enfrentado boicote, enfrentado uma narrativa oficial que não dá conta do que efetivamente está acontecendo naquele território. Em relação à narrativa, tem narrativas, por exemplo, do Secretário de Segurança Pública, dizendo que as pessoas que estão reclamando, que estão denunciando abusos, os eventuais abusos que possam ter acontecido, que elas estão pressionadas pelo crime, pelo tráfico, para poder falarem isso, para fazer com que a polícia saia do território. Isso não é verdade. Isso é uma afronta e uma tentativa de desvirtuar efetivamente a atenção da opinião pública para o que verdadeiramente está acontecendo naquele território. Então, tem esse tipo de postura, tem postura de ordenar funcionários da segurança pública a não emitirem informações sobre os registros de ocorrências e qualquer outra informação que a ouvidoria solicita, mesmo estando a ouvidoria no seu papel institucional e fundamental baseado na legislação que sustenta a ouvidoria, que cria e sustenta a ouvidoria, e baseado também na missão institucional dela. Tenho sofrido ameaças, eu recebi no dia um dia desses eu recebi um post de ameaça em grupo de WhatsApp de policiais e é isso, a gente tem enfrentado uma espécie de briga de Davi contra Golias. Eu não recebi nenhuma ligação do secretário de segurança pública até agora, desde que teve a ação contra o policial da Rota e a deflagração da Operação Escudo, até agora eu não recebi qualquer contato do secretário de segurança pública. Ao contrário, eu tinha marcado uma reunião na segunda-feira, dia 31, na Secretaria de Segurança Pública, foi chamada uma coletiva de imprensa no Palácio, a cúpula da secretaria foi para o Palácio, direcionaram uma pessoa para nos receber e quando nós chegamos lá essa pessoa falou que ela não estava apontada para nos receber. Então, tem uma série de aspectos que demonstram que não há qualquer interesse de se discutir, se dialogar e se avaliar os efeitos dessa operação, o quanto que essa operação tem sido danosa para a população que mora naquelas comunidades, pessoas pobres, pessoas trabalhadoras, pessoas que praticamente vendem um almoço para comprar a janta. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que pessoas vulnerabilizadas estão sendo ainda mais vulnerabilizadas com uma onda de terror psicológico, de agressões físicas e de abusos reiterados por parte da estrutura da segurança pública do maior estado do Brasil sem qualquer perspectiva de avaliação do que está acontecendo lá pela gestão que hoje é responsável pela segurança pública desse estado. Então, o que está acontecendo é muito grave em São Paulo e a gente vai fazer o que for possível e necessário para que justiça seja feita. os policiais terão que responder no âmbito militar, no âmbito correcional, que é na parte administrativa interna. Eles, a partir daí, na nossa opinião, terão que responder pelos abusos no âmbito criminal e o estado vai precisar responder no âmbito cível. Essas famílias vão precisar do amparo da reparação do estado, embora a vida ninguém traga de volta. Então, a gente vai lançar mão de toda a nossa capacidade de mobilização e organização para garantir que justiça seja feita. Claudinho, você falava que o secretário de Segurança Pública, ele próprio, um ex-capitão da Rota, foi eleito deputado federal, foi reeleito deputado federal pelo PL agora, recentemente, com uma campanha baseada na ideia de repressão total e ele alegou que, segundo você nos contou, que as pessoas que estariam reclamando é porque estão com medo do crime organizado, que estariam sendo pressionadas pelo crime organizado. O fato é que parece que, de fato, há ali uma disputa com o crime organizado, com facções poderosas. Existe uma saída possível para isso? Não quero nem perguntar se, para combater o crime organizado, é preciso torturar e executar inocentes. Isso está fora de questão. Mas, superada essa barbárie, existe alguma saída possível na opinião da ouvidoria? Existe saída, Isaías. A gente, ao longo da história, a política de segurança pública, que é uma política social, ela tem ganhado um espaço na agenda nacional extremamente preponderante. Hoje, eu ouso dizer que a política de segurança pública só não é prioridade do imaginário popular acima de saúde e educação. Na minha opinião, é educação, saúde e segurança. Essa política que mobiliza tanto os pensamentos, tanto a subjetividades e uma quantidade enorme da nossa população, ela precisa ter o mínimo de controle externo sobre ela. A política de segurança pública é fundamental para a população, mas também é fundamental que a população se aproprie dos debates de segurança pública e que sejam abertos à população canais de diálogo e discussão com essa política de segurança pública. Então, a população tem o total direito de poder opinar na política de segurança pública e, a partir daí, colaborar para a gestão dessas políticas, para dizer para o governador, para o secretário de segurança, que segurança pública que a população quer e, mais que isso, exercer o papel de controle, de controlador externo da atividade de segurança pública, da atividade das polícias. Então, eu acho que esse é só um aspecto do que a gente pode melhorar a segurança pública. Tem outros, a gente pode atuar na formação, a gente pode atuar na qualificação dessa mão de obra, a gente pode atuar na mobilização de policiais no sentido de garantir cidadania, na atuação, na aproximação de policiais com movimentos sociais e com comunidades. A gente pode ter uma polícia cidadã, só precisa querer para ter. Tem um monte de lugar no mundo que tem polícia cidadã, tem lugar no mundo que o policial que saca a arma, cada vez que ele saca a arma, ele tem que justificar porque sacou a arma. Então, quer dizer, tem lugar no mundo que tem abordagem que não exige o saque da arma. Por exemplo, aqui em Brasília, outro dia eu fui, o policial tinha muita arma no colete dele, eu perguntei, por que isso tudo? Ele falou, porque aqui é a justificação do uso gradativo da força. Então, eu tenho aqui um spray de pimenta, eu tenho aqui uma tonfa, que é o cacetete, e eu tenho aqui uma taser. Se no uso gradativo da força eu não conseguir ter controle da situação que eu estiver vivenciando, aí sim eu vou usar arma letal. Então, a gente tem experiências não tão distantes da gente que a gente pode usar para poder qualificar a nossa entrega aqui em São Paulo. E eu não estou dizendo com isso que a nossa polícia é ruim e nem que a instituição, polícia militar, polícia civil, sejam ruins, não. Nós temos uma polícia muito qualificada, nós temos uma polícia muito equipada, nós temos uma polícia que dispõe de ferramentas tecnológicas que são muito eficientes e, inclusive, poderiam ter sido usadas para poder fazer o estancamento dessa crise no Guarujá. A gente não precisava necessariamente desse nível de ação que está sendo feita lá hoje. Claudinho, esse período ao qual nós nos referimos aí, final de julho, início de agosto, teve episódios tão violentos quanto de embate de ações policiais que resultaram em mortes. Tivemos ali na região metropolitana de Salvador, no Rio de Janeiro. a situação em São Paulo tem alguma particularidade que a diferencie desses outros dois casos que eu acabo de citar? Salvador, Rio? Eu acho que nós temos uma questão fundamental que precisa ser discutida também, Isaías, que é o modelo de polícia que a gente quer, o modelo de polícia que a gente deseja. E a gente sabe que esse modelo de polícia muito militarizada não tem dado conta de fazer com que essas coisas que eu levantei na questão anterior sejam levadas a cabo, por exemplo. Militar tem dificuldade com participação popular e social. Militar tem dificuldade com aproximação porque o olhar militar muitas vezes enxerga a população como inimiga. A população passa a ser, o civil passa a ser o inimigo comum. Então, esses aspectos todos precisam ser considerados nessas similaridades das ações. quem é que é a polícia da polícia? Quem controla a polícia? A gente precisa saber. A gente precisa saber porque, afinal de contas, a gente, a população, a sociedade, precisa exercer algum nível de controle sobre o Estado. E a polícia também é o Estado. Então, eu penso que a gente precisa discutir se esse modelo efetivamente é o modelo adequado. Eu não estou falando que eu sou contra ou que eu sou a favor, que eu sou pela desmilitarização. Não estou falando isso. Eu estou falando que tem um debate que precisa ser feito a esse respeito e, a partir daí, se estabelecer uma nova pactuação do que deve ser a polícia para a sociedade em São Paulo, em Santa Catarina, no Sul, na Bahia, no Norte do país, onde quer que seja, e também no Rio de Janeiro. E também no Rio de Janeiro. Então, eu penso que esse é um profundo debate que a gente precisa fazer. É um debate que a gente precisa fazer. Inclusive, eu queria dizer, Isaías, que tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, no Senado Federal, que é um projeto de lei que escancara ainda mais o poder que a polícia tem. É um projeto de lei que tira do secretário de Segurança Pública qualquer ascensão sobre o comandante-geral da polícia. É um projeto de lei que submete as ouvidorias ao comandante-geral da polícia. Tem número esse projeto? Eu vou localizar esse projeto, esse número. Eu vou localizar e vou te passar. Mas é um projeto de lei que já aprovou na Câmara, já passou na Comissão de Segurança Pública do Senado e eu o considero um absurdo. É uma coisa que a gente precisa debater com o máximo de urgência possível, com a máxima urgência possível, porque senão a gente vai mais uma vez dar mais poder para uma instituição que, infelizmente, não tem qualquer relação com a sociedade. E isso é muito grave. A gente vai novamente dar licença para que episódios como esse do Guarujá voltem a acontecer sem qualquer condição de um civil qualquer, que poderia ser o secretário de segurança de segurança pública de ter ascensão sobre isso. Então, eu acho que isso é extremamente alarmante e é importante que a gente tenha uma ação e atitude sobre isso. O projeto, eu estava procurando aqui, mas o projeto de lei é o número 345 de 2022. Esse projeto de lei já é um substitutivo, ele foi apresentado no ano de 2020, se eu não me engano, não, não, ele foi apresentado pelo Temer, mas ele tem um substitutivo que é esse 345 de 2022 que institui a lei orgânica nacional das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Já passou pelo Senado Federal, na Comissão de Segurança Pública e agora deve passar na Comissão de Finanças e Orçamento e Constituição e Justiça. A gente precisa estar atento a esse projeto de lei, precisamos mobilizar o governo federal em torno desse projeto de lei, porque esse projeto de lei é um atentado contra a segurança pública nos estados e a gente precisa atuar em relação a esse projeto de lei. Cláudio, como que você acredita que possa ser estruturada, ser feita a participação social mais efetiva e o controle social sobre o trabalho policial no país? O controle social sobre as polícias pode ser feito a partir da valorização e estruturação e ressignificação dos conselhos comunitários de segurança. Eles vão ser ampliados, os conselhos hoje no modelo que está, ele é mais um órgão de apoio ali a empresários, pequenos empresários nos territórios, do que necessariamente o atendimento das demandas de segurança pública, as demandas de participação em segurança pública. é importante também se estruturar um conselho estadual amplo e democrático com participação de várias instituições, não só de acesso à justiça, mas também instituições de direitos humanos e também da população organizada nisso. e o fortalecimento das ouvidorias. As ouvidorias são um canal relevante e importante da população acessar a segurança pública e fortalecer elas também garante a participação social. Esse é um aspecto. O outro aspecto que é muito relevante é que a gente realize periodicamente, preferencialmente que seja a cada dois anos, conferências de segurança pública. O povo precisa discutir segurança pública. O povo precisa estar atuante e ativo na pauta de segurança pública. Então, medidas como essas são simples de serem implantadas, praticamente já poderiam estar existindo e garantiria maior legitimidade para a política de segurança pública. E quando a gente propõe isso, a gente não quer hipótese alguma e também discute todas essas questões, a gente não quer hipótese alguma condenar a polícia, não. Ao contrário, o que a gente quer é garantir legitimidade para a ação policial, para dar tranquilidade para o trabalho do policial ou da policial e garantir que esses profissionais sejam mais reconhecidos pela população e sejam mais valorizados pelos governos. Conversamos aqui com o ouvidor das polícias do Estado de São Paulo, o Cláudio Aparecido Silva, o nosso Claudinho. Muito obrigado. Estamos aqui para te ajudar no que for preciso e eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais. Um forte abraço para você. Isaías, eu quero muito agradecer essa oportunidade que você propiciou aqui, agradecer a você, agradecer toda a equipe do Reconexão Periferias, agradecer todas as pessoas que somam com o Reconexão Periferias. A gente sabe a importância dessa pauta de segurança pública para todas as pessoas que estão ali no entorno do Reconexão Periferias, as entidades mapeadas, as pessoas que estão atuando no território, na territorialização, as pessoas que estão atuando nas pesquisas. Então, o Reconexão Periferias tem dado uma contribuição enorme para o debate de segurança pública inclusive sobre outros viés, sobre outros vieses como o debate de garantia de política pública no território, garantia de cultura, arte, educação, lazer e saúde. Então, a gente entende a segurança pública como um conjunto de ações, não só a ação da polícia e não só a ação da segurança pública em si, mas transversalizar as políticas públicas também colabora para a segurança pública e o Reconexão Periferias tem feito isso. Então, muito obrigado, um grande abraço a toda a equipe do Reconexão, um grande abraço a todos os conselheiros do Reconexão e vamos juntos construir essa sociedade que a gente tanto idealiza, que a gente tanto sonha. Muito obrigado. O Reconexão Periferias da Fundação Perso Abramo agradece a sua presença aqui, a sua companhia. Fique atento, voltaremos com novas entrevistas. Esta, como as demais, você pode assistir no canal do YouTube da Fundação Perso Abramo e também ler na revista Reconexão Periferias, que você também encontra no site da Fundação Perso Abramo. Muito obrigado. Até a próxima.